As imagens mostram quando os agentes da Polícia Federal encontram o esconderijo da droga. Os criminosos criaram um compartimento especial dentro do tanque de combustível do avião. Foi preciso desparafusar a placa de metal que o protegia para encontrar a cocaína. 24 tabletes dentro de embalagens metálicas ou então envoltos em fistas adesivas. Esta semana, a Polícia Federal já havia encontrado mais de 60 quilos de cocaína escondidos no assoalho e na asa do avião. O bimotor, o modelo Cessna, está no mangá no aeródromo de Goiânia. A polícia foi até lá para fazer uma nova varredura na aeronave e acabou encontrando mais cocaína. Além da droga apreendida dentro do avião, a polícia também encontrou essas bombas aqui de plástico que eram usadas pelos bandidos para poder dar mais autonomia de voo. Através dessa bomba, eles conseguiam pegar a gasolina de um tanque que reservava e colocar no tanque que fazia o avião voar. Isso poderia dar várias horas para os bandidos de voo. Agora, a polícia vai saber de onde é que eles vêm, porque aqui está o GPS do avião. Isso vai dizer exatamente de onde o avião saiu até chegar aqui em Goiânia. A polícia prendeu dois espanhóis que eram os responsáveis pelo avião. Eles são irmãos gêmeos e têm 57 anos de idade. Na audiência de custódia, o juiz decidiu que eles vão continuar presos. Os homens devem responder por tráfico internacional de drogas. Enquanto isso, a Polícia Federal continua investigando a origem e o destino da cocaína.